Presente na coletiva realizada na noite de terça-feira, quando foram atualizados dados sobre o coronavírus em Rondônia, o secretário de saúde, Fernando Máximo, anunciou que o Estado já tem leitos de UTI suficientes para atender seus pacientes. De acordo com Máximo, o Estado dispõe de 214 leitos de UTI, 40 delas viabilizadas nos últimos dias, o que garantiu o atendimento a todos os pacientes. Nós abrimos 10 leitos de UTI no Hospital Samar, contrato com o governo do Estado, aumentamos o contrato na madrugada de sábado, nós aumentamos ainda 10 leitos no sábado, no CERO, 20, aumentamos ontem 12 leitos no Hospital do Amor, refizemos o convênio com o Hospital do Amor, 32, e mais 10 leitos no CERO, 42 leitos de UTI aumentados desde sexta-feira para cá. Nos municípios há ainda 20 leitos em Vilhena, 10 em Jiparaná, 5 em Jaru, 288 em Ariquemes. No município de Cacoal, os leitos de UTI da rede estadual estão com 100% de lotação. Fernando Máximo disse ainda que a força-tarefa de transferência dos pacientes para outros estados foi desfeita, uma vez que boa parte deles, os seus familiares, não estavam concordando com as viagens. Quanto aos transportes de pacientes para outros estados, o Ministério da Saúde suspendeu aquela operação com a Força Aérea Brasileira, que estava transportando pacientes leves, moderados, em aeronave comum, em virtude dos pacientes não estarem querendo mais ir, não tinha mais pacientes querendo ir para outros estados. Pacientes e familiares se recusavam, então acabou sendo desmontada essa força-tarefa, que se Deus o livre e nós precisarmos, e nós não vamos precisar com fé em Deus, eles podem retornar a fazer no futuro. Os transportes aéreos de UTI, também UTI aérea, para outros estados, a gente estava fazendo para Campo Grande e Cuiabá, a partir desse momento não há necessidade, pelo fato da nossa fila ter chegado ao zero. Não temos pacientes aguardando na fila, como eu disse, tem até alguns que não foram transportados ainda, mas já tem vagas disponíveis para eles, portanto, a priori estão suspensos também os transportes de pacientes para outros estados. Graças a Deus, nós estamos vencendo, virando essa página, e a gente pede que as pessoas continuem se precavendo para que a gente não possa ter dias ruins de novo. O único problema que ainda é constante no estado de Rondônia é a falta de médicos para atuarem na linha de frente, porém, alguns profissionais de outros estados já estão chegando e já assumindo o compromisso de salvar vidas. Quanto aos novos médicos, o Ministério da Saúde tem tentado recrutar médicos Brasil afora, eles passam o nosso edital, comunicam a esses médicos, os médicos estão fazendo as inscrições e vindo. Tem aparecido alguns, como eu disse, apareceram três ontem, hoje não tem notícia de que chegaram médicos novos, mas a gente continua necessitando bastante de médicos novos do Brasil inteiro que possam vir para atender os nossos rondonienses.